O que é o diretor? Há dias atrás, chegou uma equipe da Sopraito, que é o novo diretor. Mostrou o interesse de querer saber um pouco da nossa greve e nós informamos, o gerente de loja veio até connosco, chamou, entramos para a loja e começou a conversar conosco a perguntar o porquê da nossa greve. Nós informamos o porquê da nossa greve, uma vez que ele já tinha noção de algumas coisas, mas ele disse que não está muito grande do assunto, porque ele disse que é novo, só está três meses. Ele ficou muito, muito desapontado com o que ele está vendo na empresa. Ele disse que a empresa não está produzindo à medida que produzia, porque os justistas estão a falar por si, estão a fugir os clientes. Isso faz com que ele tinha que sair mesmo da África do Sul. Além de inaugurar a Iusef, ele tinha que sair da África do Sul para ver com os grevistas, para saber o porquê e nós informamos. A nossa greve não tem muita coisa a querer dizer que aquilo que o gerente estava a passar informação no diretor e o primeiro diretor que estava lá que estava a passar informação que os grevistas estavam a pedir 100 mil. Nós informamos que, a princípio, nós criamos um diálogo, um diálogo que nos fez com que a gente participe à greve, porque o nosso chefe ou o nosso gerente nunca quis escutar a parte dos trabalhadores. Ele disse que a pessoa quis importar as informações. Quando a gente quis interagir, nos escutar pelo menos o que é que nós praticamente queremos, mas ele sempre só dizia para nós, não tem competência. Ou ele dizia assim, eu não posso fazer nada porque dependendo de Luanda. Está tudo bem, meu camarada, você é nosso chefe, você é nosso pai. Então, informe essa notícia em Luanda ou vai mesmo para Luanda para ver se vem uma direção da Fuga do Sul que acaba por ter conosco. Ele dizia que não, eu vou depender de Luanda só para Luanda chegar aqui a rua dirigindo. Mas tudo bem, nós fomos aceitando e, de surpresa, esse direito apareceu. E, infanto, informamos. A nossa greve, nós só queremos as condições sociais, as faltas de respeito é que mesmo nos aponta muito, é que nos aborrece tanto. A pessoa que não trabalha, não pode ser maltratado ou ser humilhado. O gerente devia dizer, não, vocês não trabalham nada. Isso é um autêntico aborrecimento ou um autêntico de falta de respeito ao trabalhador. Você, como gerente ou como chefe, vem ao meu lado e me diz que não trabalha nada. Mas então quem não trabalha nada é só eu que estou a produzir ou você que fica no gabinete a fumar cigarro? Agora me pergunto, já se viu aonde um gerente que só fica no escritório dele sentado, apesar que ele está lá, né, a trabalhar no computador. Mas não se iguala com alguém que está lá na estiva, estivar as caixas, chega dentro da loja, arrumar, para que os clientes quando entram dentro da loja encontram os produtos. Agora você me diz que não trabalho nada. Informamos ao diretor e o diretor ficou muito satisfeito, ouviu de nós e mostrou um interesse a dizer assim, eu vou, mas no meu regresso quero ver que isso em curto tempo, vamos dialogar para ver se conseguimos terminar com a greve. E nós dissemos lá, está tudo bem, nós ficamos muito agradecidos, não é da nossa competência, mas nós vamos informar ao nosso superior que nos dirige, que é o sindicato, que é o advogado, uma vez que o caso é judicial, já não podemos decidir assim, que se o diretor vire na segunda tentativa e quiser negociar, nós vamos fazer tudo por tudo, encaminhar essas informações e vai estar com nossos advogados e sindicatos, e eles vão te dirigir para o tribunal e lá no tribunal de onde vai ter que se negociar mais. Nós infelizmente não temos poder de decisões dizer que, olá, no teu regresso podemos negociar aqui mesmo na loja, porque o tempo do caderno reivindicativo já passou, não se aceita, caderno reivindicativo dia 28 de novembro para dia 15 de outubro para negociar. Depois, uma vez que o caso estava no tribunal, a gente ia ficar aí, tipo, se a gente negociasse, ia atropelar a própria lei, não podemos fazer isso. Então, ele prometeu que dia 23 estará cá, na província de Benguela, no município de Lubito, para ter um encontro conosco, nos ouvindo um pouco, mas, ele quer mostrar o interesse número de negociação, não sei qual é o poder que ele vai vir com ele, porque quando a gente fomos para aí, de novo na show praia, a saber no gerente, o gerente diz que lá estão reunidos, mas, ele quer vir com o poder de decisão para ver se termina as coisas. Prometeu dia 23. Não passa em curto tempo, envia e-mail a dizer assim, não vai ser mais dia 23, dia 22, estou aqui no município de Lubito. Nós ficamos, nós falamos, está tudo bem. Se ele está mesmo disposto, que venha. Nós estamos de braços abertos, queremos pessoas que dão uma resolução do nosso problema, nós estamos dispostos, queremos trabalhar, nós não queremos prejudicar a empresa, até agora estamos de braços abertos, queremos diálogo, diálogo que as pessoas entendam, queremos paz. É bem-vindo, é mais ou menos isso, é mais ou menos isso que nos chegou, e nós estamos felizes, apesar que já tem uma luz no fundo do túnel. Estamos à espera, conforme ao tribunal, não temos essa informação, se o tribunal se pronuncia ou não se pronuncia, nós temos confiança no tribunal que o tribunal um dia vai se pronunciar, e estamos à espera, a entidade patronal dar o seu exemplo. E esse novo diretor foi substituído por quem? Por um Stefani, o diretor que chegou a chamar a sociedade angolana, não posso dizer só que os grevistas, a sociedade angolana é pretos, macacos, burros. Porque se eu deveria dizer só que eu sou um grevista, ia cometer um grande erro, porque Angola ou África é dos negros. Então se ele chega a chamar pretos, macacos, burros, então chamar a sociedade africana. Sabes qual é o desmotivo que fez lhe substituir? Olá, eu estou muito agradecido ao Munga. A Munga é um órgão que eu até não tenho em comum. Não tem preço, se nós formos a falar, não tem preço de pagar a Munga. A Munga, do princípio que vem a trabalhar, é um órgão que vela pelos direitos humanos. Quando detectou essa autêntica falta de respeito, esse abuso de poder, o Munga pegou as informações, foi enviando, foi enviando, foi passando aos outros órgãos, outros órgãos de tutela foram vendo que não se pode chegar num país que existe lei, um país dos africanos, que existe uma cultura. Então tem que saber respeitar e não chegar lá, porque você tem dinheiro, vem e abusas com essa família angolana. Então, a Munga fez um trabalho de divulgar, pessoas de direito analisaram. Não sei, mas, segundo a informação que até mesmo o próprio gerente diz, diz que foi expulso da companhia. O contrato dele iria acabar no mês de agosto, já não chegou a agosto, já estava fora da companhia e diz onde está na África do Sul. Voltou para o seu país de origem. Eu agradeço muito ao Munga e outros órgãos de direito. Há dois dias atrás, ou três, podíamos lá ter com o gerente de loja São Felipe, para nos informarmos melhor, de concreto, o que o novo diretor deixou para a gente que querem, se quer negociar, o que apenas diálogo com os grevistas, em representação dos trabalhadores vai à comissão negociadora. Então, há um ponto que me deixou um bocado desapontado e não nos caiu bem para todos nós, em dizer que o branco quer apenas diálogo e não ainda negociar. É uma hipótese. Não podemos negar, porque com diálogo as pessoas entendem. Agora, dizer que só quer nos ajudar e tentar nos ouvir para resolver o nosso problema, não pode dizer isso, porque, na verdade, afinal, nós somos trabalhadores. Ainda continuamos a reivindicar. Nós estamos a pedir ajuda para o branco nos ajudar, para o seu diretor nos ajudar. Nós colocamos um caderno comunicativo, estamos a pedir condições sociais, melhorias dentro da empresa. E agora, se ele diz que não, eu já estou cansado, não quero me meter mais nisso, esse problema, ele não pode se livrar desse problema enquanto a greve não acabar, porque começamos com ele, ele é o gerente de loja e temos que ir até o fim.